Música Durante o abate dos animais, de um lado sai carne com qualidade comprovada para a mesa do consumidor. Do outro lado, lixo orgânico, restos de carcaça, materiais altamente perigosos e causadores de doenças. E o destino de tanto lixo merece uma explicação ao meio ambiente. Este realmente foi o principal problema enfrentado pelos idealizadores na obtenção da permissão de funcionamento do frigorífico. Porque próximo dele existe um córrego e poluí-lo traria muitos problemas. Por isso, eles não mediram esforços para desenvolver um sistema único e diferenciado de tratamento dos dejetos produzidos pelo abate. Como explica Jeremias Rigon. Quando nós iniciamos os trabalhos do frigorífico, a gente foi buscar junto a SEMA, os órgãos ambientais, todas as exigências. E para que isso acontecesse, até o próprio Ministério da Agricultura, para poder aprovar a planta, tinha que ter um projeto em cima do projeto da SEMA, do setor ambiental. Nós fomos buscar, fizemos o projeto em cima como devia ser feito, e inclusive criado até por nós, algumas alternativas melhores aonde que tem um resultado melhor na água, entendeu? Para poder sair um melhor resultado sem prejudicar o meio ambiente. E qual foi o processo que foi adotado? Olha, nós optamos aqui pelo volume da água, pelo volume que nós usamos aqui, nós optamos para trabalhar com bactérias e sistema anaeróbico. Aeróbico e anaeróbico. Então, temos um sistema completo, separação, nós não trabalhamos com, não deixamos o produto da área vermelha se dissolver junto com a área verde. Ele é todo eliminado, a área vermelha, não entra nos tanques de decantação. E a área verde, a massa da área verde, ela é toda tirada e antes de passar no sistema de bactérias. E depois, no último processo, é feita uma irrigação com essa água. Ela não vai para rio, ela é feita uma irrigação para pastagens, porque sai água limpa. Então, nós usamos ela. Ela poderia até voltar para os currais para fazer lavagem dos currais, mas nós não usamos, mas sim vamos usar para fazer a irrigação de pastagem, de pasto, uma coisa assim.